A campanha de vacinação contra a influenza encerrou oficialmente no dia 31 de maio, mas como a procura foi baixa em todo o estado, os municípios ainda têm doses disponíveis e seguem com a aplicação da vacina. Nós vacinamos a população em geral acima de seis meses de idade e também seguimos com os grupos prioritários. Então, nós atingimos cerca de 49% de vacinados. A meta é que esses grupos prioritários têm uma cobertura de 90%. Então, faltam muitas pessoas ainda comparecer aos serviços de vacinação para essa atualização. Emanuele falou também sobre a nova vacina contra a Covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde. O imunizante é aplicado como reforço para grupos prioritários e para crianças. A vacina nova que nós temos contra a Covid é a XBB, uma vacina da Moderna, que utiliza como tecnologia o RNA. É a mesma tecnologia que era utilizada até então. Então, quem precisa vacinar são crianças de seis meses até quatro anos, 11 meses e 29 dias. Precisam fazer pelo menos duas doses dessa vacina na rotina e acima de cinco anos de idade somente grupos prioritários, que são as distantes, puérperas, idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde ou pessoas com comorbidades e também deficiências permanentes. Então, essas pessoas precisam fazer pelo menos uma dose dessa vacina com intervalo de três meses da última dose da Covid. Várias campanhas de vacinação seguem no estado do Paraná. Justamente para alcançar esses públicos, a Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco decidiu fazer mais um dia D de vacinação no sábado, com ações na Praça Presidente Vargas e também com todas as salas de vacina abertas durante manhã e tarde. Vacinação contra a poliomielite, influenza e Covid-19. Das oito até as dezesseis horas, sem intervalo para o almoço. É o dia D contra a poliomielite. Quem precisa fazer essa vacina são crianças de um até quatro anos, 11 meses e 29 dias, que tem o seu esquema primário, antes de um ano de idade, das três doses da VIP. Então, no geral, crianças na faixa etária de um até quatro anos, 11 meses e 29 dias, precisam receber as duas gotinhas. Além dessa vacina, nós teremos todas as outras vacinas do calendário para atualizar a criança, adolescente, adulto e idoso que precise fazer essa atualização e a influenza também estará disponível.